Música E na no muni da uya lo mamarau E na no muni da uya lo mamarau Música 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 Na lenga que venei tamamo a um bolea meudolata Não vou e tal sair com o novo ser e tal Na amatã o erivo mozinho na sarra veia Na amatã o erivo mozinho na sarra veia E na amatã o erivo mozinho na sarra veia E na amatã o erivo mozinho na sarra veia Música Música Todo la kakedet zarana no gubatamba ota Música 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 Como ninda uya loma amarrou